Música Dudu recebe do lado esquerdo, adianta a boa bola para o Wesley, fez um giro, marcado pelo Isner Aí o Wesley domina, pedala, lindo lance, bateu no gol GOOOOOOOL Wesley é o nome da emoção Começou com o Everton, para Dudu Wesley, pedalada, um chute No momento em que ele disputa a bola com o goleiro, mesmo não tocando Mas pelo jeito a posição dele era legal no momento do chute E aí o Pedro, tocando para o Everton Ribeiro É, Everton, cruzamento para o Michael Sabe de quem? Michael é o nome da emoção Everton Ribeiro perfeito Tem o Everton Ribeiro também, um canhoto, um destro Muda O jeito da batida Vitinho, levantamento Olha o Pedro, de cabeça Do artilheiro Reverência do futebol do Brasil Pedro E agora a tocada para o Michael Recebe do Vitinho Aí o Michael, partiu para cima da marcação Limpou a marcação, bateu bonito Gol Do gol Um golaço de Michael No Allianz Parque Michael Ele faz o seu destino Eu sou sempre curtido Somos uma nação vai pê-pá- Mm Now Allianz Parque